Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer a ultrassona, né amor? Tô tão ansiosa pessoal, nem consegui nem falar direito. Vamos lá né vida, ver o sexo do bebê. A gente tá aqui com a Sandra, que é a nossa vizinha aqui, amiga da gente, o Johnzinho. E a gente vamos todos lá pra fazer a ultrassona, pra gente ver o sexo do bebê. Eu sei que vocês estão curiosos, a gente também tá muito ansioso. E eu já tô querendo chorar antes da hora. O John foi dormir cedinho, acordou logo cedo pra ir ansioso. 5 horas da manhã, acordou em 4 horas e 3. É isso aí gente, vamos lá com a gente, espero que vocês gostem do vídeo. Quem não foi inscrito, se inscreve, ativa o sinal de notificação e deixa o like. Vamos com a gente. Pronto gente, já estamos indo lá, estamos aqui no Uber. O John e a Sandra já estão ali, a Vânia está aqui. Oi. Nossa grávidazinha, vai fazer a ultrassona, né amor? É. Já estamos na camisa, já estamos chegando. Estamos no Uber aqui com o amigo... Ellison, vamos lá pessoal. Eu sou a menina ansiosa. Tá ansioso? Tô. A idade vai um pouquinho. Tá ansioso amor? Tá ansioso? E a voz? Ah né? Saber o sexo desse bebezinho? Bebezinho. Todo mundo esperando. O resultado. É gente, acabamos de chegar aqui e vamos entrando agora, né vida? É o Laboratório São Paulo. É ele. Faz os exames do Laboratório São Paulo e aqui é o Laboratório São Paulo. É nesse que a gente vai fazer a consulta, né? Eu sou a gente vai fazer a consulta, né? Vamos lá. Aqui, gente, com a ficha pro doutor Ari, né, irmão? É a dezenove, né? Ari Neto, né? É Ari Neto, ó. É a ficha dezenove. Johnzinho aqui, né, paiinho? Deutração, né, irmão? Aqui o bichinho. Nosso bebezinho, né, pai? Tá mexendo um tanto, né, irmão? Tá mexendo. E o John, tu não foi, John, mexendo pra o John? Tô animado pra fazer o braço. Tá animado, paiinho? Não dormiu de noite. Foi dormir logo cedo, acordou logo cedo. Cinco horas da manhã já tava em pé. Que hora, paiinho, tu tava acordado? Cinco e treze. Esse John... Aí a manhã vai ser atendida pelo doutor Ari Neto, mas... Eu já fui atendida, eu sempre venho, só atendido pelo doutor Alamo. Só que o aparelho dele, de fazer a ultrassom, tá com problema. Aí eu não consegui atender por ele, mas é muito bom. Ele é obstreta, cirurgiã e ginecologista. A outra ultrassom que a manhã fez daqui foi com ele. Muito bom, não foi bom. Foi, foi ótimo. Mas pra não dar viagem perdida, né, a gente vai fazer assim. É, pra não vir à tarde, né? Com certeza esse barineto é bota mesmo, porque só de ter o nome médico... Gente, eu e o John, veio aqui fora rapidinho. O John tá aqui. A gente veio comprar aqui um chocolatezinho. A Lilian, porque dizem que quando come chocolate, o bebê mexe muito, né? Então, eu e o John, veio comprar aqui pra ver se ele ou ela, né, dá uma mexidinha pra gente ver o sexo. Né, painhão? É. Vamos lá, voltando aqui pro laboratório. Bom, gente, voltamos aqui. Passamos chocolate pra Havana. Já comeu. Já, já comi, só deu dois segundinhos, já começou a revirar na barriga. Tá mexendo, mexendo bastante, né, amor? Tomara que ir lá de, é, veja, né? É, mas já tá na hora de entrar, né, amor? É, tô nervosa, meu coração já começou a acelerar. Aí, imagine quando eu entrar, né, como eu não vou ficar, né, amor? Olha o outro aqui. Tô animado. Tô ansioso, eu sinto de ansiedade. Uhum. Não dormiu de noite, tava com sono aqui, já tirou um cochilo no colo do painhão e foi bem. Acordei cinco horas, já é animado. Já, já nós sabe, né, painhão? Já, já nós vê ele, né, na barriga? Tá mexendo, então acho que vai dar pra ver? Não, até eu tô mexendo mais do que ele. E aqui a Sandra, esperando a gente, né, Sandra? Amigona aqui, faz um tempão que a gente já tá aqui, vai estar esperando aqui. É isso aí, pessoal. Vamos lá, já já é a hora da gente ir para. Agosto. Dois de agosto? É, pelo primeiro tração também foi dois de agosto? Foi. Beleza. Primeiro, só. Ah, sim, beleza. Só pra você filmar de lá, ó. E aí, painhinho, chegou a hora. E aí, painhinho, chegou a hora. Cefálico, dorso, à esquerda, então, a cabeça, perdão, cefálico, com dorso à direita. Cabecinha bem aqui embaixo, ó. Hum. Né, na posição. Uma coisa redonda, a cabeça. É. Isso aí, ó. DBP. Cinco, três. Dezenove, sete. Eu falo aqui, a direita, então, que o coração... Oi, rapazinho, o coração dele, né? Coração, igual. Cento e cinquenta e nove, dois minutos, um minuto. Tá calmo, amor? Barrilha. Tava nevando. Dezessete ponto dois. É, diria, deveria, deveria, agora, um pouco, um... É isso aí. Ó, a placenta é anterior, agora pode até voltar, agora deixa eu voltar, só porque... Então, agora, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Oi. Ó. Olha, ele ali, se mexer, não pode olhar, painhinho. Ó, tem o rosto, só que... Olha, põe o rostinho dele, tá vendo ali? Ó, põe o rostinho, ó. Ó. Nariz, boca, botãozinha. Ó, a mãozinha. Nariz, a boca, a testa, o olho, ó. Queixo. Meu Deus. Olho aí, tá tudo bem legal, graças a Deus. Amém. Com saúde, amém, né, amor? Isso, a parte de saúde tá cempo e cento também. Quatrocentos e oitenta e oito gramas, percentil trinta e quatro. Data provável do parto, dois do oito. Idade gestacional, vinte e duas semanas, três dias. Tá batendo tudo, tá? Parabéns, meu amor. Parabéns, galera, viu? Tudo de bom. Desculpa essa última... Não, não, não se preocupe, não. Desuíze aí, mas deu tudo certo aí. Não, tá? Graças a Deus, tudo certo. Deus. Qualquer dia, dois? Dois, eu falei. Do quê? Pronto. Terminou, meu amor. Gente, acabou um dia sair do consultório. Foi o meu, eu vim valer com vocês mesmo. Quase que não conseguia falar. Ela tava nervosa, nervosa. O batimento tava cinquenta aí. Do bebê, não foi? Do bebê, então. Cento e cinquenta por minuto. E como vocês irem acompanhando, né, pessoal? A gente tá muito feliz. Já a gente tá esperando o resultado aqui. E logo mais a gente continuou aqui, né? A Sandra, aqui também, acompanhou tudo. Ela quem vai pegar a lucração e esconder daqui aqui. Vai pegar o resultado. E a gente, pessoal, vai sim fazer o chá revelação. Por isso que a gente trouxe a Sandra. A Sandra vai ficar responsável aqui por pegar a lucração e esconder da gente. Mas o médico falou que, graças a Deus, tá tudo bem, tá com saúde, tá bem espertinho, muito espertinha. Tá tudo perfeito, tudo ok, né? Ele falou. É, e hoje eu tô muito feliz de estar acompanhando lá no futebol. Não, eu tô querendo saber. Muito obrigado, gente. A gente vai pegar o resultado e já já a gente volta. Já a hora? Vai, agora. Pronto, pessoal. Já saímos, né, amor? Já saímos. A gente chegou aqui, era nove horas, né, né? E agora que horas? Já é meio dia e pouca já. Já é meio dia e pouca. Tirei a máscara aqui, não tem ninguém, né? É. Porque tava voltando rápido a gente com a máscara. E como vocês aí, gente, vem acompanhando, né? A gente fez um suspensinho pra poder falar o sexo. Mas a Sandra tá aqui com o resultado na mão. E junta aí, amor, com a Sandra. E a gente falou que não ia fazer o chá revelação, pessoal. Mas, graças a Deus, a gente se ajeitou aqui e vai dar pra gente fazer coisa simples, como vocês falaram, pra gente fazer algo simples, mas que fizesse assim um chá revelação pra ficar um momento especial, né? É. E, pessoal, a gente tá muito feliz. O médico falou que o bebê tá ótimo. Tá com muita saúde. Bem desenvolvido. O John que já tá querendo. Vamos fazer amanhã. Então, vamos fazer amanhã. A gente, esses dias, vai se organizar e vai fazer esses dias de revelação. Mas, eu tô muito ansioso pra saber. Só quem sabe... É a Sandra. É a gente, eu sei lá. É. Tem que aguentar, né? É o jeito... Mas o importante, pessoal, é que tá com saúde, né? E é o melhor, né? O sexo é o que vem, o que Deus mandar. Tá bem-vindo, né, Paiinho? É. Tá feliz? Tá feliz? Tanto. Vocês viram ansiedade e a felicidade dele lá, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Sejam todos abençoados por Deus, como a gente tá sendo abençoado. Um grande beijo no coração de cada um. E, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sino da notificação e deixa o seu like aí, né? Pra nos ajudar. E acompanha a gente aí pra ver a revelação que vai ser. É. Fica ligadinho aí, pessoal. Vai ter outra revelação. A gente não sabe o dia ainda, mas vai ter sim, né? Vamos lá, pessoal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.